12 horas e 4 minutos, boa tarde, Marconi Billy. Primeiramente vou começar com os mais velhos, meu colega carequinha. Guru, né, o seu velho. Muito boa tarde, carequinha. José Neto, Antônio João e a toda a população. Marconi, rapaz, e essa polêmica do pró-jovem, rapaz? Não há polêmica. Eu esteve aqui, o Irã participando no ar, falando que tem um jogador inscrito no pé do morro, a Pissarra também, o Santa Clara, o Augusto falou. E aí, que confusão é essa? Ou não tem? Sim, não há polêmica, Zé Neto. Aí eu li a portaria que foi me enviado. Eu ia até passar para você uma cópia. É, já tenho aqui, já foi divulgado. É porque na realidade é o seguinte, é, você sabe que eu sou orientador de esporte do programa pró-jovem, e lá, e lá é o seguinte, os jovens hoje têm que ser atendidos, mas até também porque, Zé Neto, lá tem jovens que são distribuídos em algumas agremiações aqui da cidade. Na realidade, não é justo, a gente tem o programa, ou seja, a cidade tem o programa, e nós, como facilitadores de esporte, tanto eu como o Arnaldo, não contarmos com esses jogadores, não é justo. Não são todos, né, Marcelo? Não, evidentemente que não, é lógico. Não cabe todo mundo. Não, não cabe todo mundo. Lá, mais de 100 jovens, Zé Neto, que é atendido pelo programa. O Cássio Johnson é que é ele. Sim, é lógico. E ele disse que está fechado aí com outro time. Zé Neto, cabe, cabe a portaria. Não cabe eu. Aqui, o senhor prefeito está aí com a portaria assinada. Não é assinador do Billy, Marconi Alves do Billy, não é. Não é. Até porque também, isso é para assegurar aqueles jovens que estão se destacando no mundo do futebol, perdão, aqui no mundo do futebol. E que fazem parte do programa. Fazem parte do programa. É verdade, é verdade. O mundo em contexto. Então, assim, nós, para nos prevenirmos, nós tomamos nossa providência para que esses jovens que estão no programa e que atuam nos outros times, fiquem com a gente. Porque não é justo o pró-jovem colocar o time e esses jovens que fazem parte do programa estarem em outro time. Para mim não é, Zé Neto. Para mim não é. Então, assim, não cabe a mim. Cabe aos dirigentes respeitar, primeiro, a portaria. Há um decreto federal. É, foi lido ontem aqui. Há um decreto federal. Se ele é decreto federal, nenhum Supremo passa por cima. É decreto, acabou-se. Entendam que não é um decreto municipal. E se for também, tem que ser acatado. Enfim, lei não se discute. Cumpre. É verdade. Não está aqui eu, Marconi, para bular de forma alguma. Agora, eu puxo a sardinha para o meu prato. De forma alguma. É porque você está fazendo parte do programa e tudo mais, Zé Neto. Eu, meu coração está partido. Mas eu sou pró-jovem. Rodolfi, pró-jovem. Pró-jovem. Claro, você está hoje defendendo as coisas do pró-jovem. Eu também, Zé Neto, trabalho é para o povo. Quem me paga é o povo. É verdade. Quem me paga é o povo. Eu tenho que atender o primeiro povo. Se eu não atender o primeiro povo, eu tenho que sair. Por quê? Quando o cara trabalha em órgão público, Zé Neto. Meu cara, Marconi, mas o que é que fica lhe dizer? Essas inscrições aí, que tem jogador que assinou no pró-jovem, já assinou em outro dia. Já está errado. Já começa errado. Já começa errado. Mas aí... Eu tomei conhecimento que já está acontecendo isso. Mas veja bem, quando eu tomei ciência deste fato, o que foi que... Mas que é uma reunião lá com o meu superior, que eu tenho superior, Zé Neto. Claro. Eu não trabalho aleatoriamente, não. Enfim. Não, a gente tem que tomar um cuidado aí, porque... Enfim. O programa não atende? Atende. Então, eu falei pra você naquele dia que não ia falar sobre isso? Falei ou não falei aqui? Rapaz, eu não vou falar, Zé Neto. Agora não, agora não. Agora não, eu não vou falar. Estou falando aqui, por quê? Todos os times estão documentados que aquele atleta do programa pró-jovem, que estiver inscrito em qualquer time, qualquer time pode recorrer. Rapaz, isso aqui é do pró-jovem. Então, que fique ciente, estou falando aqui, a nível municipal aqui, eu creio que mais de 50% dos direitos estão escutando o seu programa, que é um programa assíduo. E quero lhe dizer que não fui eu, o Marconi Alves, o Billy. Hoje eu não faço parte do time da Rua do Fiz, estou de coração partido. Por não instalar? Por não instalar. Sim, é como se fosse aquele jogador. Como é que tu me... O Dedé está de coração partido em relação ao VAR. Disse que não quer jogar com o Vasco, não. Sábado. Pois é, nós dois. Eu não queria jogar contra o Rua do Fiz, mas eu tenho que jogar. Eu sou profissional. Que tal? Então, assim, Zé Neto, é assim. As pessoas aqui são amadores. Antes da reunião da Copacidade, eu peguei e falei para três dirigentes, rapaz, nós estamos sendo amadores e amadores. Tudo criou uma polêmica, né? É, porque nós deveríamos ter nos reunido antes, Zé Neto. Depois fica criticando o secretário, fica criticando o dirigente de time, fica jogando... Isso é fogueira, Zé Neto, para palha de milho. Porque eles não vão passar por cima disso, no meu ponto de vista, Marconi. Estou entendendo. Se eu tivesse também como dirigente da Rua do Fiz, eu não estaria contente. Mas eu estou no Projove, porque eu tenho que... A sardinha está lá, eu tenho que comer a sardinha, junto com o menino do Projove. Quem quiser estar lá no Projove é com amor. Que lá nós temos garantia, nós temos equipamento. E por que é que esses meninos não querem ficar no Projove? Vou explicar por quê. Boa pergunta. É porque, veja bem. Se tem cinco, seis, como você sabe que você é um locutor esportivo, que donou couro, olha o que acontece. Eles acham, não respeitam o resto dos companheiros dele. Até porque também, Zé Neto, nós vamos pegar três jogadores de fora. Eu vou pegar um espinho dorsal, eu vou pegar um goleiro, um zagueiro. Eu não, o problema, vai pegar um goleiro, nós vamos pegar um goleiro, uns bons zagueiros e um cedravante, sim, vai ter meia. Marconi, eu sei que você é um camarada que não foge da raia e responde a pergunta. Não, quando o Aldo Frito tomou de 19 a 0, eu vim bem aqui e falei. E falei, eu tenho um camarada aqui que está mandando a mensagem, dizendo que você está ameaçando os meninos de não participar de uma viagem. Que viagem é essa? De não jogar. Que história é essa? Isso aí, se ele falou, ele tem que provar. Porque, veja bem, não é isso. Lá só pode ser escrito 16 jogadores para uma viagem. Como é que eu tenho o time do Pro Jovem? Inclusive, estou falando a nível municipal, inclusive, que aqueles atletas que não fazem parte do Pro Jovem não vão, Zé Neto. Aí eu vou levar 100 alunos para quê? Se o ônibus só cabe 44 e tem os meninos do handball. Tem as limitações. Tem as limitações. Tem os dirigentes para ir. Vai quem está escrito, principalmente aqueles atletas que estão no grupo do Pro Jovem lá para jogar a Copa Cidade. Eu não sou idiota de levar um time representando o Pro Jovem lá em Vazia Grande e levar um menino, como diz aqui no futebol elesbonense, que não dá no couro. Eu só vou levar aqueles. E que prove também. Muitas vezes, Zé Neto, a gente está aqui, não só eu, o Carequinha, o Tão João, e você está aí do outro lado, as pessoas mandam mensagem, eu quero que diga o nome, eu faço igual o final do Vicente Mateus, que dêem o nome. Não é assim, não. As mensagens, de fato, e você tem todo o direito, essas mensagens eu estou pensando seriamente em extinguir. Aqui, porque chega muito mensagem polêmica, o cara pode usar 10 chips e não... Quando a gente não tem certeza de fato, a gente não abre outro, porque você sabe que cabe até uma relevância aí. Então, eu estou aqui, tanto nós lá temos um grupo, como eu mencionei aqui, o Arnaldo... Mas por que, Marconi? Quando se faz uma crítica com responsabilidade, você não tem por que estar se escondendo. Não, lá está, temos um grupo lá para dirigir o ProJovem. Nós somos, eu, Artemir e Arnaldo. O Arnaldo não pode assinar, porque se ele assinar, ele corre o risco de não disputar pelo bairro de Fátima. Então, ele está no bastidor, é o cara que está nos ajudando, nos auxiliando, até manda um abraço aqui para o Arnaldo e para o Artemir. Então, Zé Neto, tem que ter responsabilidade. Quando você pega uma responsabilidade para cumprir. Agora, eu fico chateado com esses meninos, porque eles pensam, eu peguei e falei assim, olha, aqueles que não forem, que é inscrito para a Copacidade, nós vamos fazer um torneio de futebol de salão, até porque para nós atender vocês, que não é justo. Vocês não poderiam ainda, infelizmente, entrar em uma competição dessa, que é a Copacidade, apesar que todos sabem, que não tem condição, e deixar vocês de fora. O cara é que coloca eles no futebol de salão, entendeu? O atletismo, handball, basquetebol, voleibol, é o que me... Lá é democracia, galera. Vamos lá, Marconi, se você falar em democracia, vamos debater aqui com o Irã Machado. Fala, Irã, tudo bom? Boa tarde. Ô, Zé Neto. Fala. Porque, quando eu sabia que ia ter a Copacidade, por que não marcaram a reunião do jogador, ou na reunião não falaram para os dirigentes de time, que não podiam colocar o... assinar alguns fatores do ProJog. Eu sei. Ele está perguntando o que, Zé Neto? A reunião... A reunião foi feita, acho que foi na quinta. Acho que foi na quarta-feira. Passada, quinta passada. Porque ela não parou. Isso aí. Dá para repetir a pergunta aí, e eu respondo. Se você falar alguns dirigentes de time, me falar, rapaz, não escreva ninguém no ProJog. Ah, certo. O Marconi vai responder a pergunta, tá bom? Tudo bem. Enfim, eu tinha falado minutos atrás aqui que... É o Irã, viu? É o Irã. Um abraço aí para você, Irã. Valeu. Eu tinha mencionado aqui minutos atrás aqui que... Se nós abríssemos mão de quatro, cinco jogadores lá do ProJog que estão jogando em alguns times por aí, nós não iam jogar com quem? Não tinha condição. Então, como eu falei aí para a minha responsável lá do programa, eu falei assim, olha, se nós não tomarmos cuidado, vamos tomar de oito, nove... Está colada, né? E não é isso. Não é isso que nós queremos. Então, é o seguinte... Até porque vai desonrar o programa. Desonrar o programa. Se pegaram as treinadas aí. Justamente. Então, vou botar um time que tomou sacolada aí. Ninguém quer colocar. E por que que o seu Irã também não coloca só cara do pé do morro lá também? Tem jogador de fora, tem jogador de quase todos os bairros de Elas Mão Veloso. Isso é justo também? A Rua do FII lá escolhendo a Rua do FII que nós fazemos parte da Associação do Morador do Bairro de Pissarra, nós cuidamos de crianças. Por que os dirigentes daqui de Elas Mão Veloso... Não, por que cada um não pega uma escolinha e vai cuidar também? Tem três quadras abandonadas aqui e por que que eles não fazem isso? Só ficam criticando destrutivamente os dirigentes, pô. Não é isso que se faz não. Reúne. Marcos, reúne com a gente. Opa, para aí, vamos criar uma liga. Parece que ele está aqui novamente, Marcos. Vamos lá. É meu colega, eu, mas tem que fazer isso. Vamos encerrar isso aqui porque eu tenho que fazer daqui a pouco. Fala, boa tarde. Só um instante, deixa eu colocar aqui no... Vamos lá. Pode falar, pode falar. E por que ele contratou três caras de fora, não botou só o Cláudio Jovem? Porque veja bem, está escrito lá que se pode colocar quatro jogador. Pode colocar. Eu fiz a mesma coisa. Eu podia colocar só dentro do meu quarto, pergunto. Filho. Eu disse que não. Que foi a vez que o quarto vai, eu não podia colocar quatro. E não, você é um cara inteligente. A partir do momento que abram essa sessão, é para todos. Eu não quero discutir mérito não, até porque também... Eu sei. Eu acredito, Irão, você é um grande colega meu, se você estivesse na minha situação também, você estaria também com esse mesmo intuito. A gente, Irão, a gente quer ganhar, você quer ganhar, eu quero ganhar. Todo mundo quer ganhar, mas é da maneira correta. Eu acho o seguinte, olha, Irão... Se eu não quer ir, cair, eu vou fazer o que? Deixar a faculdade de fora? Me diga. Você... Olha, eu não estou... Eu não estou aqui. É o seguinte, aqueles que não querem ir, eu não estou aqui para... O problema é que é o seguinte, se não querem ir, é porque não tem... Irão, deve ser. Irão, se um jogador não quiser participar de um clube, é porque ele não tem um laço de amizade. É só isso. A gente quer laço de amizade. Família. Irão, um abraço, a gente vai continuar esse bate-papo depois, até porque a gente vai promover outro... Outro debate, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, valeu, Irão. E boa sorte aí, com o pé do morro da Copa Cidade. É verdade. eu já estou em cima da hora. Eu já estou até com fome. Vamos embora, eu estou em cima da hora. Veja bem, quando se assegura, quando você tem um documento que você está seguro dele, eu posso ficar tranquilo. Eu estou fazendo o meu trabalho tranquilo. Agora, o que eu não admito, é esse estímulo daqui de Elas Malvelova, se preocupar só na época da Copa Cidade. Que o pé do morro também está de parabéns. Aqui, eu vejo sempre ele fazendo amistoso. É verdade. É verdade.